Olá, boa noite. Boa noite. A chuva mata cinco pessoas no Rio Grande do Sul e causa estragos em 77 cidades. Mais de 20 estradas estão bloqueadas. A taxa de desemprego do primeiro trimestre é a menor para o período em 10 anos. Mas 8 milhões e 600 mil brasileiros ainda buscam trabalho. A Câmara dos Deputados da Argentina aprova o pacote de reformas do presidente Javier Milley. Nos Estados Unidos, a Universidade de Colômbia ameaça expulsar estudantes que ocuparam um prédio do campus. O Jornal Nacional tem acesso ao histórico de infrações do trânsito do homem que causou a morte de um motorista de aplicativo em São Paulo. A Polícia Federal resgata mais de 70 pessoas em situação semelhante à escravidão num garimpo ilegal subterrâneo. O Jornal Nacional começa agora. O Jornal Nacional O Jornal Nacional The outcome O Jornal Nacional O Jornal Nacional A – Jornal Nacional Abertura